E aí clã Shadok de novo, hoje a gente está voltando com Bloodstained, The Ritual of the Night Metroidvania sensacional, lançado no mês de junho de 2019 Por um dos produtores de Castlevania, ou produtor, eu diria Fez uma campanha no Kickstart e se deu muito bem Lançou um jogo muito bom, a gente vai continuar a gameplay Enferentar um chefe, quem sabe pegar mais um poder muito louco Muito bem, no último episódio a gente enfrentou um Golem de Vetral Pegamos esse poder que agarra objetos Não é muito utilizado não, viu? E a gente também evoluiu aí a nossa magia para dar um dano monstro A gente vai entrar numa área bastante dificilzinha Torre dos Dragões Gêmeos Só vamos, é tipo uma espiral, é bem diferente esse mapa A gente pode explorar bem Só que não vamos explorar não, porque não tem muita coisa aqui Sem de importante Porque a gente já precisa, já está conosco Ah não, precisa sim, olha só Tem mais MP aqui, olha que bobagem que eu estava falando Cânimo, tem mais assim, itens de farmar, né? De farmar não, de confeccionar Receitas Penteados, também tem essa questão de penteado Vai fora rapaz Demônio A gente está com a faquinha para dar agilidade aí nos nossos ataques Tem essas plataformas que parecem do Super Mario Vamos subindo Hoje, se a gente fizer rápido, vai demorar Porque é grande a área A gente erra coisa simples, né? Coisa só piora Tipo, pulo, não acerta um pulo Tá bom, nem queria nada mesmo ali Olha aí O fantasma assustou a gente Chega aí, rapaz Não atrapalha a vida, não Pegamos morango Gengibre Aqui tem essa Essa Estante Não mexe nela, não, viu? Ela dá vários erros Horríveis, sabe? Trava o jogo inteiro Os quadros dos As pessoas que contribuíram Pesadamente para o desenvolvimento desse jogo Opa GEMBEL Ora, ora Olha todos os fragmentos que você acumulou Como se sente comandando o poder dos demônios Não é nada, é só poder Enquanto estiver no controle, é poder humano Você é uma tola Se acha que pode observar Tanto absorver tanta perversidade Ainda se considerar humano Eu não sou tola aqui Eu nunca vou render Nunca vou me render a você ou a eles Nunca diga nunca, Miriam Tô bem O demônio já defendeu Chegou o véio Vida linha, Gébel O livre do... O livre lá, perdi a sério Você está vivo? Eu não aceito a ordem de um morto Estão tretando aí no máximo Agora é sua vez de morrer No próximo ataque Não vai falhar Mestre, você deve conservar sua energia para o Rei Bael Que assim seja Você tem sorte, velhote Ele se foi Alfred, eu não vou deixar você usar o Liberlo Get para mergulhar ao mundo É melhor ir atrás dele enquanto a trilha ainda está fresca Muito bem, um diálogo aí Que é bastante confuso Eu não sei ler também Porque só piora tudo Mas vamos, né? Vamos indo Vamos ver Normalmente quando tem essas instantes é porque tem algum save Vou sobrescrever o meu outro jogo Tô nem aí Já fiz 99% no jogo Se eu não me engano a gente entra numa área meio... Tensa Ex-Machina Librarium Exatamente É meio tenso mesmo, viu? Tem esses inimigos esquisitos Às vezes as cadeiras são... São meio traiçoeiras A gente usa bastante esse poder dela De movimentar aí os objetos Mas vamos evitar aí a todo custo Movimentar Movimentar essas Gaiolas Ela está em uma altura um pouco maior Mas a gente não alcança Ou alcança Não, não alcança Se achar outro caminho E é muito possível ser por aqui Estou movimentando aí as prateleiras Evitando as gaiolas a todo custo Como eu já mencionei Tem que puxar inteiro Senão não vai A mesma coisa serve pra abrir a gaiola Se não puxar tudo Não tem problema Rubi Tranquilo A gente vai explorando aí Olha só Olha só O prateleiro aqui Revelando uma área secreta Máscara Corvidia Está na olhada do equipamento Não é nada disso Nada que presta O que ele está atacando ali Prateleiro Não gosta de ler Toma Eu tenho a impressão Que alguns quadros desses Repetem Não sei porquê A gente está abusando aí das magias O ponto de vida escondido aqui A gente já sabia Aqui O que nós temos aqui? Nossa Cabe uma escada Pra parte de baixo Se a gente quiser salvar É bom Mas não precisa Está com abundância aí De HP Olha lá o bug Esse jogo Bugas Sem dó Não sei pra que serve isso Isso é novo Nunca tinha visto Isso acontecer Só mover aqui a plataforma Nesse momento Não precisa se preocupar Com a parte de cima É inacessível Com o que a gente tem As vezes Essa morceguinha Ela droga um item Uma arma bem legal Um chicote de fogo Infelizmente Não foi agora E aqui já é chefe Vamos salvar? Vamos Sempre salvando Sempre salvando Sempre salvando Nós vamos enfrentar Este chefe Porque tem que evitar Este funho dele Que é o pior E também Esses projéteis Por sorte O cavaleiro de prata Está ajudando A gente Bastante Olha como pula A gente não está Atrae não Olha onde vai Está evitando a gente Porque Está tomando Ele está Uma distância Que o chute Não pega Eu não consigo nem Achar ruim Foi fácil Também com esta magia Pesada E esta distância Que a gente ficou Do inimigo Tudo fica Uma maravilha A gente pega Fragmento Salto duplo Isso vai Dar acesso A muitas localidades Só que A barra de espaço Tem que funcionar Coroa de penas Beleza Vamos aumentar A força Mesmo Toda a nossa A nossa build Ser de inteligência A gente vai Chaveando Porque Depois não funciona Muito bem Essa questão De usar magia Evite A todo custo Essas prateleiras Como eu já Mencionei Agora a gente Vai dar uma Exploradinha De leve Quer um amiguinho Eu posso Ajudar Você é humana Hum Essa aura Você é um vampiro E daí Vai me matar Só por isso Não fiz nada Contra você Meu nome é Orlok Drácula Mas você pode Me chamar de Oddy Eu supervisiono Nessa biblioteca Senhorita Eu posso pegar Pera Eu posso pegar Livros e emprestar Nessa sua biblioteca É claro Miriam Apesar de você Ser minha primeira Humana Que eu atendo Os livros Aqui são Tomos mágicos Que concedem Poder aos seus leitores A gente vai pegar O pomo de Você pega Depois devolve O que? Eu vou Aumenta a inteligência Assim Claro Aumentou a inteligência Lembre-se de devolver Tem uma pegadinha Se não devolver o livro Pica dica Aqui também Vocês podem ver Que Tanto na parte de baixo Ali tem Uma passagem Meio complicada E aqui também Tem essa passagem Com Umas Parece Umas Umas Folhas Prateadas Não é hora De mexer nisso Aqui a gente consegue O teleport Eu não vou fazer Dez horas De gameplay Como no vídeo Passado Não Só para matar Aqui Olha como está dando Um dano gigante A gente pega Mais um Familiar Do Antalion Que nada mais é Que o livro Ainda com essa habilidade De pulo A gente não alcança As partes de cima Não adianta Tentar Agora no momento Vamos dar uma olhada No mapa Onde a gente está mesmo A gente está aqui Nossa Nada a ver Bom é isso Como a gente matou um chefe Pegou uma habilidade Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Exploramos essa área No que pode ser feita E foi um sucesso No próximo vídeo A gente vai explorar Aquela área da espiral Eu tinha escocido Completamente dessa área Eu achei que era direto Na espiral Falei bobagem No começo Mas beleza pessoal Fica assim Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal A dana de nossos vídeos A gente está fazendo Bloodstains aí Completo Bom lembrar Que é para Nintendo Switch Playstation 4 Xbox One Computador Deixa um comentário Para a gente Se você gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade E aí Tchau.